Deputado Vicentinho Júnior, deputado, mas eu queria também acrescentar uma pergunta. O Congresso tinha, o Senado apresentou como uma espécie de proposta de alternativa, a PEC 215, a PEC 132, que determinava que ao a terra ser desocupada, para uma demarcação indígena, o proprietário devesse ser indenizado imediatamente. E essa PEC foi colocada de lado, foi escolhida a 215. O senhor acha que essa era uma proposta viável? Olha, a primeira é porque a 215 ficou com a Caixa como prioritária, porque é a que mais está aí. Não é à toa que tem 15 anos que ela vem sendo discutida na casa. E eu cada vez mais acho que vai ter que ter mais 15 anos à frente para discuti-la. Porque os pensamentos de ambos os lados, a gente pode ver que não está bem maturado. Aqui tanto se fala em constitucionalidade, em segurança jurídica, mas esquece que o Congresso Nacional não tem a prerrogativa de pacificar discussões nos Estados, nessas áreas, coisa que hoje a União é quem tem. É que nem brinquei aqui agora há pouco, que essa discussão mais parece briga de casa. Onde quem tem dentro de seu ambiente familiar, o poder de falar quem está certo e quem está errado, para, pacifique, acalma a discussão, é o pai aos filhos. Como é a União para esse assunto? É a União que tem prerrogativa de usar o uso da força nacional, quando necessário, de uma polícia federal. O Parlamento não tem. Vai delegar em momentos de conflito, e conflito não é de hoje, Nilson. É de 1.500 quando descobriu-se o Brasil. Então, penso eu que lá na frente sempre vai existir conflitos onde há o interesse socioeconômico. Então, quem tem essa prerrogativa, como é que o Parlamento vai dizer hoje o que é e o que não, para quem é? E lá na frente, quando a discussão não fala, o que a União agora terceiriza a segurança jurídica, terceiriza a pacificação de conflito, chama lá a força nacional, chama lá a polícia federal. Então, eu acho que esse ciclo completo tem que ainda ser feito pela União. Por defeitos de processuais, burocráticos, que tem sim. Ah, como aqui foi dito, que a gestão da FUNAI tem que ser revista. Eu concordo com o que você fala. Essas denúncias feitas de ambos os lados também tem que ser. Se vai ser na CPI da FUNAI, se vai ser na CPI do agronegócio, tem que ser. Toda denúncia é boa ser averiguada. Agora, o Parlamento, o maior dever dele é primar pela Constituição. E o direito à vida, o direito à terra, está acima de qualquer discussão econômica. Então, como aqui falei mais cedo, o núcleo duro da Constituição prima muito com relação à dignidade do cidadão. Então, a gente tem que achar forma de pacificar. E na proposta feita pelo Senado, eu achei que está um pouco mais sucinta, um pouco mais fácil de ser levado à sociedade, de maneira a convencer, não só os povos indígenas, porque se eu fizer uma pesquisa, Nilson, no povo, na população brasileira, como vem sendo por N vezes apresentada, no que tange qualidade eleitoral, qualidade política, façando com relação ao PEC 2015. Eu tenho certeza, porque tem um andado e averiguado, a sociedade não está aceitando a proposta como foi colocada. Não está. Com quem você dialoga, os estudantes, profissionais liberais, ela tem que ser um pouco mais maturada. Penso eu que ainda não está no nível que merece os agricultores do Brasil ter sim a segurança, como aqui bem o João Henrique falou, ao seu negócio, ao negócio nacional, ao negócio internacional que venha a ser nacionalizado aqui no Brasil, tem que ter a segurança. Mas me parece que esse instrumento, como está colocado na PEC 2015, ainda não é o melhor instrumento a ser oferecido. Ele sai da Câmara, tem que passar pelo plenário, saiu do plenário, ele vai para o Senado, tem que passar pela comissão do Senado, passar pelo plenário para o Senado, voltar para lá, dois turnos cada um, e esse debate pode demorar mais dois anos. Por que a Câmara discute tanto uma proposta, como vem se o que tinha que ter 15, ação de uma plática muito perigosa, está sendo feita aqui no Brasil. É a República que vai sancionar. Não, PEC não. Opa, PEC não. PEC não. Mas a lei de demarcação, sim. Não, mas a PEC 2015, ela fica acima da lei. Então, se nós não valorizamos o nosso trabalho, a gente não sabe mais o que o que você está dizendo. Eu não entendo por que a Câmara hoje, o Parlamento, discute uma proposta, onde você vai no Supremo Tribunal Federal, diz que se aprovado for, vai declarar inconstitucional. Isso um ministro falou. Não, se você puxar o Supremo Constitucional... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Essa questão, quando chegar no Supremo, a gente discute o Supremo.